Salve, salve galera! Eu sou o Wentar, e está começando mais um vídeo de Auto Chess Mais um vídeo que eu trago um highlight, um jogão que aconteceu na nossa live de anteontem Que eu estou gravando esse vídeo E está uma Inception, né? Porque eu estou caminhando uma blusa Mas enfim, foi um jogo que eu joguei de assassinos Mas eu acho que o mais interessante foi a build do nosso adversário, de demônio Que, olha, vocês vão ver no jogo, foi um jogo épico Eu sempre falo que build de demônio é muito ruim Daí o maluco fez um demônio que, meu amigo Isso é para vocês aprenderem a lição, você que não viu esse jogo De sempre assistir nossas lives, são sempre muito divertidas Às vezes você sai aprendendo muita coisa de lá Eu respondo muita dúvida ali ao vivo E a comunidade é muito legal, ficam trocando ideia no chat, fazendo boas amizades Então não perca nossas lives E se você perdeu por algum motivo, lembre-se sempre que você pode ir na aba de playlists E assistir nossas lives atrasadas Lembrando que a playlist começa pela primeira live que a gente fez Então você tem que rolar lá para baixo E encontrar os vídeos mais recentes Que serão as lives mais recentes, beleza? Também eu só queria informar para vocês que o Band of Brothers Que é o modo de dupla Vai sair hoje no modo fantasia Como a gente já havia suspeitado E um outro detalhe é que o patch ainda sai hoje O próximo patch provavelmente com o nerf no Guerreiro Fera Sai hoje, beleza? Bom, então boa partida para todos vocês Eu não vou voltar, já deixa o like Se não for inscrito, se inscreva Deixa nos comentários qualquer coisa E eu vejo vocês por aí Falou, valeus Bom vídeo a todos vocês, rapaziada Vamos lá Puta merda, mais um jogo de assassino Eu não aguento mais Esse tempo que tu fica parado é para dar uma destilada da partida passada E começar outra mais relaxado? Também, assim, é três motivos Primeiro, justamente para isso Para eu não ir com a cabeça quente E ficar jogando, 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 jogando Segundo, é para eu conversar um pouquinho com vocês Normalmente quando eu estou jogando Eu perco muita mensagem, né? Daí eu respondo um pouquinho a galera e tal E terceiro, para passar propaganda Eu não quero passar propaganda no meio do jogo, tá ligado? No meio do jogo é sacanagem Daí eu aproveito para passar propaganda E para tomar uma água Coisas do tipo Tente fazer magos, tá? Qual que é a build de caçador completo? Tem um vídeo meu, gente De... Acho que o vídeo de posicionamento Entra na playlist Que tem auto-chess guias Se eu não me engano Uma playlist só de guias E lá tem um vídeo que fala Sobre posicionamento e builds E tem a de caçador Tá meio desatualizado Mas eu vou... Mas eu vou atualizar Ó, basicamente Mas eu falo... Eu falo resumido aqui para você É caçador seis, né? Você quer seis caçadores aqui Tem sete Você pega seis Normalmente quando você pega O lendário Você tira a arqueira brilhante Daí você quer Normalmente um... Um insônia bruxo aqui, né? Profeta ou sou o rapper aqui Para você ter sustento Com o seu time e tal E... Aliás Você tem insônia no caso, né? Calma aí Mesmo começo sem vergonha Do último jogo Mesmo comecinho sem vergonha Você quer tanques para o seu caçador também, tá? Então você quer... Inclusive o insônia eu acho que nem entra na build final Eu acho que você precisa de tanques aqui Você quer guerreiros Os três guerreiros Você quer os três melhores guerreiros Pirata, Doom e... Werewolf Provavelmente, sei lá Ou o cavernoso lá para ter sinergia também É uma boa O Soul Rapper Não é nem Soul Reaper A gente podia ir de cavaleiro Mas eu não tenho confiança nenhuma nos cavaleiros hoje em dia E já tem um cara, inclusive, de cavaleiro O Daniel Mano, tipo, essa build é tão forte, tá ligado? Você pode fazer ela todas as vezes que você quiser E vai dar certo Essa build de começar com... Com espírito É muito forte Pouca gente faz isso E... E eu não entendo direito por que pouca gente faz isso Porque é muito forte Você sabia que o Berserker faz referência à música do DMX? Não Mano, eu sou muito burro para referência Consegui fazer uma build com seis guerreiros e seis bestas muito fortes Só que precisa de level 10 É, o problema é esse Salve, Lucão! Bom, em qual servidor você joga? Estados Unidos É onde a maioria dos brasileiros joga Não só eu Ahm... Sei lá, parceiro É isso aí, cara A gente tem a chance de ir para Guerreiro ou Fera aqui Mas... Pode ser também, né? Isso aqui é do One Punch Man, né? Ou eu estou viajando? Eu não sou... Eu não sei referência Mas eu acho que é, né? Poderia ter pego o Venom aqui para improvisar Nossa, essa Shuriken do meu carinha viajou, hein? Enfim, Espírito 2 é muito forte, gente Porque tem tanta mensagem excluída O bot fica excluindo Provavelmente Caps Lock Não sou eu que excluo, não É o bot automático Provavelmente a galera está mandando Caps Lock Ou mandando o link, talvez Mas acho que é Caps A maioria das vezes é Caps Lock Você não pode voltar o tempo Olha o Sherlockzão Fala, meu bom Provavelmente mais um jogo de assassino, gente O terceiro seguido Vocês não aguentam mais, né? Coitados Vocês não aguentam mais, né? Mas olha que idiota Tipo, front line petrificando E os outros batendo aqui atrás Acabou, tá ligado? Não tem o que fazer Quase que eu deixo passar o assassino Boa, Jorjão Isso que o bagulho brilha pra mim, hein, Jorge No TFT eu ainda até tenho desculpa Pra não enxergar Porque não brilha Você joga Autochast também, ô, Jorge? Ou não? Você joga TFT Quase que eu deixo passar ali mesmo Tô viajando Eu tô mantendo esses dois Só pra tirar de quem é Guerreiro Fera mesmo Olha os malucos fazendo Guerreiro Fera Daí eu fico com essas peças na bancada mesmo Tô nem aí Quer assassino? Quer Guerreiro Fera? Não vai ter não Quer dizer, pode ter, né? A gente tá em Torre 4 agora Hoje a meta é chegar em Torre 6 Se tudo der certo, né? Se tudo der certo A gente vai pra Torre 6 Vai fazer 4 Espírito? Não, esse Espírito aqui é só pra improvisar no começo Só Só pra dar umas petrificadas na rapaziada, hein Só de zoas Que é muito forte no começo Não tem como É muito forte É muito forte É desumano Último Espírito é chato, é Então é lendário É a mesma Cai na mesma coisa do assassino lá, né? Cai na mesma coisa do assassino Tipo, nesse jogo talvez eu use o Soul Breaker Assim eu uso o Soul Breaker Ou Akira, você tá aí? Então, ó Se você tiver O Akira perguntou Por que que eu não uso o Soul Breaker no meu assassino Assim eu uso Ele 3 estrelas fácil Assim eu uso Daí provavelmente a gente não vai usar Sei lá A bostinha Provavelmente A Bíssal Porque o jogo me deu bastante no começo, né? Daí tudo bem Ah, não compensa pegar o Thunder Spirit aqui Porque eu não quero fazer Espírito 4 Quero? Eu vou pegar só pelo meme Vou deixar ele aí Não muda nada mesmo É, eu falei É, o mesmo problema do Goblin De achar assassino Fala, Tati Duas horas de duração Hoje a gente vai bem mais Hoje vocês vão ter que me aguentar bastante aqui Porque eu vou Querer ruxar bastante O nosso Nosso auto-chazzinho Viu como que tá a gente no placar? Aqui, ó Tamo bem, hein? Segundo, segundo, segundo Agora primeiro Finalmente veio o título E já peguei uma ideia De fazer vídeo de sinais Aqui, ó Tamo pegando umas ideinhas boas Ahm É isso aí Eu vou pegar esse Venom Só pra fazer Assassino 6 Fácil Fala, Marcão A gente tá à torre 4 agora, velho Mas o meu coração é de rainha Você acredita em mim? Daí se você acredita Eu sou rainha Quais são os personagens mais fortes pra mim? Depende muito da build, né? Mas Ah Ó, no custo 1 Isso aqui é muito forte Isso aqui é muito forte Porque ele é Ele é espírito No custo 2 A assassina demônio é muito forte Que até agora eu não vejo, inclusive, né? Ela é bem forte Ó o Cigardinha com 2 contos Você é a nossa rainha Obrigado, Cigardinha Meu coração é de rainha, cara No custo 3 A gente tem lobisomem No custo 2 tem a... Tipo, é que depende de cada custo, né? Se eu tiver que escolher a peça mais roubada de todas Seria as lendárias, né? As lendárias são roubadas Mas, tipo... Tipo, elas são lendárias, né? Mas elas são roubadas Acho que aqui a gente vai... Primeiro, equipar os itens, né? Primeiramente Deveria estar roletando Mas, tudo bem Nada mais é o primeiro kill Vamos lá Vamos lá Vamos o papo level 8 I'll make them... I'll make them... Tipo... Tipo... Eu vou tentar fazer guerreiros... Eu vou tentar fazer guerreiros... Espírito aqui, mas eu não sei se é uma boa ideia, não Eu tô perdendo bastante os druidinhas, né? Next time It won't be just some game you lose Ó, o Pay ganhou da gente, mano Ele tá de demônio Eu vou perder o game Mas eu vou fazer isso por vocês Vou perder o jogo fazendo assassinos e espíritos Mas... Vamos lá Pelo meme, né? Espíritos e assassinos O que eu tô falando? Eu tô falando o quê? É assassino e espírito Falando demônio assassino Sei lá É Eu vou perder o jogo fazendo assassino e espírito Mas eu vou fazer pelo meme Ó, já perdi a primeira rodada Perdi meu win streak Guerreiro e espírito? Não Assassino e espírito Vamos lá Pelo meme, gente Vamos pelo meme Eu preciso pegar o level 9 aqui, né? Senão não tem jogo Fazer alguma coisa diferente nessa partida, né? Tipo assim, ó Eu não deveria estar fazendo isso, tá? Obviamente Eu deveria estar fazendo... Obviamente Eu deveria estar fazendo uma build decente com druidas aqui Mas... Vamos lá Vamos lá Level 9 A gente tem que pegar o level 9 se a gente quer fazer espírito A gente tem que jogar de uma maneira diferenciada Jogar de maneiras diferenciadas Pra gente achar o lendário Com esse ovo eu consigo fazer o bichinho 3 aqui Não sei se eu quero, mas eu posso Caramba, mano O maluco de... Olha aqui, velho Olha o que vocês estão fazendo comigo O cara de assassino aqui, velho De assassino Cara, o que eu estou falando, mano? Eu estou todo dislexo De demônio aqui Passando um rodo em todo mundo Você está maluco, velho Você está maluco, velho? Eu vou te desligar A gente tem que jogar de uma maneira diferenciada Que eu estou a fazer Vocês estão a fazer Deixe os meus inimigos tremblem na vista da minha sombra. Será que esse demônio vai ganhar, mano? Só pra calar minha boca. Podia ser o espírito isso aqui, hein? Será que ele vai ganhar, gente? Não pode ser. Deixa eu ver a build dele. 2 Fallen Witcher. Se ele fechar isso 3, vai ser um inferno, cara. Bichão aqui. Cara, a build dele aparentemente nem parece tão boa, mano. Mas tá dando certo. Olha isso, dá dano pra caramba, mano. Rapaz, será que é mesmo? Será que esse demônio aqui é... É a boa? Vou dar uma economizada aqui. Não pode ser, mano. Não, esse cara vai perder no fim. E eu não acredito. Mas pode ver que a build dele de demônio nem usa tanto demônio. Quer dizer, usa mais ou menos, né? É, tá, usa. Rapaz! Se o gráfico do Ultra Chess fosse melhor, eu com certeza voltava a jogar. Eu acho o Ultra Chess daorinha, ó, Jorjão. O gráfico dele. Não acho feio, não. É que é um gráfico mais anime, né? Maluco. E ainda vem uma garra pra ele. Agora, pra nós que tá em segundo, não vem, né? Não pode ser, gente. Só acredito vendo. Eu só belivo vendo. Eu quero ver. Vamos posicionar contra ele. Estão os dois no cantinho aqui, né? Ai, que gostoso! Ele fez três estrelas do bicho supremo. Cabo, LOL. Nossa, mano do céu. A gente vai perder para um assassino, gente... Olha a dislexia, para um demônio, velho. Se você for analisar bem, o demônio é assassino. Ih, perdeu. Só foi fazer o três estrelas que ele tomou. Será que o bichão aqui é melhor dois, duas estrelas, então? É, ele perdeu, guys. Pode tirar nessa risada do rosto aí. Porque ele perdeu. Se duvidar, ele fez cagada em fazer isso aqui, três estrelas, eu acho. Quero pegar ele. Vamos ver, então. Vamos ver se ele é bom, então, também. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, jogou de lado ali, matou todos os demoninhos perto dele ali. Juntou nele. Demônio essas horas, gente. Que, mano, é demônio. Negócio é build de Deus. Esse jogo aqui, ele é cristão, mano. Demônio não tá com nada e Deus tá com tudo. Ele jogou cristão. A gente tem... Dois pares aqui. Sou mais o meu assassino espírito aqui, velho. As peças estão faltando em inglês. Não, é, tá meio em inglês, tá meio em português. Meia calabresa, meio catupiry. Vamos lá, vamos dar uma... Não, ainda não é a hora de roletar. Ufa, finalmente veio você, cara. Finalmente veio você, moçoeira. Pior que eu acho que eu nem quero usar você mais. Isso aqui a gente tem que usar. É um... Dois... Três... Quatro... Acho que a gente não precisa usar isso aqui, né? Ih, a gente perdeu pros caras. Acho que não. Vamos dar umas little roletadas aqui. A próxima vez, não será apenas algum jogo que você perderá. Ah... Eu acho que a gente vai terminar a nossa build de espírito assassino, hein? Eu acho que a gente vai terminar. Build do João de Deus. Eu acho que a gente vai terminar aqui, velho. Tô sentindo que o último espírito tá chegando. Eu tenho refresher orb, se eu vender isso. Pior que não dá pra vender, né, gente? O que a gente tá querendo aqui? Vamos upar, né, melhor. Vamos upar pro level 10 aqui. E daí é certeza mesmo da gente achar... Nossa senhora. Meu amigo. O que é melhor fazer aqui? Não, definitivamente isso. My good lord. O que é melhor fazer aqui? X1. X1 com esse cara aí, então, mano. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos ver se você é assassino, se você é demônio mesmo. Por que que eu falo assassino toda vez? Eu não sei. Nossa, gente. Quanto item, cara. Eu não tô sabendo lidar com tanto item, mano. Sei lá, velho. Ó, item pra caceta, cara. Tá até lagando meu PC aqui, mano. Que ganhar por causa dos itens? Tem o que, rapaz? Ganhar porque é assassino... É, demônio não tá com nada. Nossa, eu confundo demônio com assassino. Eita, lasqueira. Calma aí, calma aí que a gente não... Acabou. Calma, 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 calma. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Volta, 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 volta. Calma, calma. Tem que organizar melhor. Calma aí. Acabou. Acabou. Nossa, só a chinelada cantando. Calma aí. Nossa, mas que desgraça, gente. Eu não consigo fazer Refresher Orb. Vai, deixa quieto, vai. Calma aí, calma aí. Eu preciso... Vai, vem disso. Compre isso. Preciso organizar minha bancada, rapaziada. Eu vou fazer eles vantar na sandstorm. Não quero mais isso não Vou ganhar sem demônio Só pra ser bem ousado mesmo Pra ser tipo muito ousado Ah lá, quero ver esse demônio lá Ué, você não dá dano? Você não dá dano? É porque eu tô invulnerável, né? Perdi mesmo assim Tudo bem, tudo bem Tá difícil, gente Eu não vou dizer que tá mais difícil do que eu esperava Deixa eu ver o posicionamento dele Tá difícil Eu preciso achar um desse Eu preciso achar dois desse Dois desse Esse aqui eu vou desistir Rapaziada Eu acho que a gente vai perder aqui pro demônio, viu? Vocês não contam pra ninguém, não Ele perdeu pra mim? Perdeu Calma aí, rapaziada Calma aí, mano Tem jogo ainda Que isso? Ô, ele tá Ele tá level 8, mano Ele tá Ele tá ganhando da gente às vezes Ai, cara Eu não preciso estar com os demônios Tá, já entendi um erro meu Eu já entendi um erro meu Vou corrigir Eu já entendi Eu já entendi Um erro meu Vai dar tudo certo agora Tipo, vai demorar muito Nossa, tomei um doom aqui Nervoso Ih, agora acabou Ai, gente Esse bicho Gente Gente Ele tá com o doom 3 Ele está com o doom 3 1, 2, 3, 4 Inverte 1, 2, 3, 4 Vou acabar com essa graça dele E agora Vou snipar o bicho dele Eu quero ver Ah, não Agora é Eita E agora é os bicho, mano Acho que a gente mata, né Ele perdeu pros bichos Nossa, gente Que jogo, mano Que jogo, cara O que isso aqui faz? Dano de habilidade Aumenta 15% Recuperação da mana Quando causa dano Ó Ó Se liga agora Se liga agora, ó Se liga Aí Deu ruim mesmo, hein Ah, não Foi easy Foi easy A gente matou o chefão dele Mas como que ele ganha fácil lá E a gente aqui perde também Do mesmo jeito, né Não Por que que eu falei Que essa build é ruim, gente Mas que desgraça Que desgraça Que desgraça Vai Fica com a isca aí Que eu vou pular lá Tudo do outro lado Lá, irmão Hora Essa Mas a gente mata Esse demônio logo Esse demônio é muito forte, velho Que desgraça, gente Eu não sei o que eu posso fazer Pra ganhar esse jogo Vocês não acreditam mais em mim Eu não tenho mais a A confiança do meu chat Perdi o controle do meu chat Agora o bagulho ficou 13, hein Agora o bagulho Ficou louco Fiz essa bichinha 3, velho Deixei passar um Escorpião, né O que que é isso? 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 É, não vem com essa tática aí minha não Que eu que inventei essa tática, irmão Nossa Só fui deletado A chinelada A chinelada voando A chinelada voando A chinelada voando Acabou, acabou Isso aí é pra vocês Não vou cantar a vitória ainda não Daqui a pouco Daqui a pouco Eu canto a vitória Boa Vambora Vambora O que é isso, Jorjão? O povo não... Calma Calma Calma, gente Vocês estão muito nervosos, gente Vocês estão muito nervosos Eu gastei, eu gastei Eu me desculpa Eu estou... Eu estou emocionado Me desculpa Eu me emocionei um pouco aqui, mano Nossa, essa minha mulher... Se eu fizer ela três estrelas, Timmy Se eu fizer ela três estrelas, Timmy Pipe, o que você vai fazer? Eu sou um easter egg Você me encontrou É Vai deixar esse posicionamento aí mesmo? Eita, lasqueira Ih, vai posicionar tudo torto Ih, vai posicionar tudo torto Ah, gente Mata esse cara logo, velho Nossa, ele está três estrelas também Acabou Acabou Não acabou ainda Eu vou fazer eles vanish Eu vou fazer eles vanish O inimigo não é mais que um miragem Esse bicho aqui não foi o meu que ultou não Pelo jeito não Uuuh, la, 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 la You sure are good at losing, huh? Power Ranger Swingido! Respeita time Se eu tô falando que demônio é ruim É porque demônio é ruim, irmão Olha o Clebão Olha a cara de felicidade no Brasil Respeita meus assassinos espírito, rapaz Obrigado pelo 10 mangos, Clebasso, mano Que isso Olha, vou admitir Vou admitir Que foi difícil Me respeite, irmão Ora essa Achei fácil Achei fácil Nunca duvidei Eu não sei o que vocês estão achando que ia ser difícil Jamais duvidei Pardita build do cara, velho Mano, mas olha esses aqui também Esses demônios tudo 3 aqui Daí não dá, né, mano? Daí não dá, né, mano? Que isso, irmão? Nossa, foi difícil, viu? Tá, né, mano? Obrigado.